Música Fim de semana chegando e tem programação para você aproveitar aqui em Caraguatatuba. Nesta quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, tem a exibição do curta Abraxaz na Videoteca Lúcio Brown. A entrada é gratuita e a classificação é livre. Também nesta quinta-feira tem roda de histórias com o projeto Caraguata em Contos no Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba, UMAC. O evento tem início às 7 horas da noite. Se você quer mais informações, escaneie esse código que aparece na sua tela. Na continuidade dos festejos de Santo Antônio, tem a banda Chiboca na Praça do Coreto, a partir das 8 horas da noite, com muito forrozinho pé de serra para você aproveitar. Quer todos os detalhes a respeito dessa apresentação? Então abre a câmera do seu celular e escaneie esse QR Code que aparece na sua tela. Para encerrar o mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa, o Junho Violeta, nesta sexta-feira, tem a apresentação da banda Golden Boys na Praça da Cultura, a partir das 7 horas da noite. E os detalhes você confere através desse QR Code que aparece na sua tela. Também nesta sexta-feira, dia 28, tem a sétima mostra livre de cinema, Circuito Cine Clubista de Caraguatatuba, no Polo Cultural do Travessão. O evento vai ter início às 7 horas da noite e tem entrada gratuita. Os detalhes por esse código que aparece aí para você.